Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá dar uma fortalecida, uma via, uma inscrição, um joinha vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das minas, e é isso, falou! Peraí, 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 peraí Edition foi a curtir do Brasil, quando temos seus braços, hearts new, friends Will do Brasil, reuni com aarsão do Brasil! Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada! Tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho! Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho! E se inscreva no canal e ative o sininho! Já tô jogando agora e não até yüz感謝 elotas! ... ... Eu não tenho a presença, eu não tenho a presença O que vai ser embora de 11, vem a porra na Floresta Ah, ah, ah! Eu já estou te enganando, eu não sei o que é Eu já estou te enganando, eu já estou te enganando Eu já estou te enganando, eu já estou te enganando Ah, 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 ah! O que é que eu estava num sino? Este dia a péssimo é um sino, foi um performedo Ah, 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 ah 2, 3, 2, 1 Música O senhor com a rica demorou, Zanitinha, é que tu repetir, o mais tá brincadeira, sabe a nossa experiência, e como faz, ao cheiro do favorito na primeira fase. O senhor com a rica demorou, Zanitinha, é que tu repetir, ele é o nosso avisado, parece bater, é política só, é porque ele não consegue fazer. É esse MC, parabéns meu Deus, você é o melhor estado, a não me confundir, o alto de contato Eu não sei se você é o melhor estado, a não me confundir, o alto de contato, a não me confundir, a não me confundir Não esqueçam de comprovação. O mundial! Chega lá, já tudo bem ao campeão, provou calma, falei, oi, teu pai do oito perdeu o Samuel Mas eu não estou avisando, inteiramente não, eu tenho que ficar calado Por exemplo, ele é, ele é, ele é, ele é atingar a ameaça Faz três anos que a porra perdeu a graça Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E vamos aos amigos, potei monte certo, mas eles não são passados nozel Hey, esse velho seu cabrinho, esse cara aqui, desvalado o meu filho, agora é esse filho Marginal instrua pra mim, quando o papo tem one e o papo eu acho que alcança O que é isso? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? 3, 2, 1, viva! Essa minha vez que me mata muito bem Esse pra mim também me atrapalhou Pode até mesmo, mata-da-sela Fazendo esperar que não peca outro Mas isso aqui, SP, quero ver se tá via por onde Ele é um mundo ou outro parque do Chissons Vamos fazer o que? Se ter essa é a melhor derrota, eu vou fazer o quê? Vou ligar a minha opinião, desde o início dos braços Ganhou o rap e encontrou pra animar o teu próprio está E eu peguei a casa desse filho Chegar de casa nos faltaria Vou pegar no meu esporte de juro Luta de juro, quem precisava do seu poder Eu te trato, um papo e inimigo Jesus é quem é o futebol Luta de juro, quem é o futebol Luta de juro, quem é o futebol Sonido de juro e o futebol Você tá ajudando por quê? Tá com o seu ritmo, seu filho Você tá ajudando por quê? 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 Já me entendendo o tempo do eu Tudo isso é difícil Mas eu acho que eu não quero E eu não quero Luta de juro Luta de juro As melhores batalhas aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto Deixa o like, hein RimaSolo HD, rapaziada Você é só o informante do interno do Tá ajudando por terem calming kendo Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1 e vai Vem eu te babababá Vem o que jogou? No Rio de Janeiro Ele precisa entender que me chamar Me conta a cara de São Paulo Cê tá, não tenho vontade Vou, 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 vou Vou, vou, vou Agora, 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 agora A gente tá no seu lugar Eu vou fazer na minha Olha pro meu trio J ... Aí ... ... ... ... ... E se diz que não, preciso dominar o seu amor Olha aqui, tá que chupa, não dá um proelho em corpo E o sol do ator Eu sei o que é masu, que é uma pessoa que querendo ser teu com tu Eu me volto desassustado, porque a gente tá levando o meu olhar Eu faço um piante, brinco pra você E eles venham no mercado que eu sei Eu venho, 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 venho Abaixa sua bola, você não tá isso tudo não, né? O homem vai pro eu, você quer que eu sou o gado, ganha pro Rio de Janeiro, hein? E me faz em 3, 2, 1, e... Pra que você a vida é pouca, por isso o Caetê é louca Sem achar que eu vejo, não arraia da almeia Me deram tiro louco, não dá o valor da sua boca É falsa de educação, você que eu vou pro eu, eu vou pro eu, eu vou pro eu, eu vou pro eu Ô parceiro, eu vou pra dar pra ver, você vai pro nacional, o culpado não se vai ver Você já fez sua chance, isso é prepotente, deixa pro moleque novo e feio, isso daqui que é Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, aí meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis